bom dia galera bom dia é da mais uma dica aqui pra vocês eu tô aqui com uma recebi uma chamada equipe da uber eats eu vou fazer uma entrega de comida então eu já tô chegando aqui no restaurante lanchonete almeida eu vou pegar o lanche eu vou fazer o processo pra vocês naquele dia eu fiz a noite foi meio de supetão vamos fazer de dia pra ver se fica um negócio legal agora eu tô chegando lá eu vou fazer uns cortes para o vídeo não ficar muito longo e vamos fazendo passo a passo durante o dia para ver como é que é então moçada cheguei aqui é só procurar o restaurante almeida bom dia é da uberique é só esses dois tá ok café e esse aqui tá bom então obrigado fala aí galera é desculpa aí eu tive um probleminha lá é três copos de café com leite é e um pouco não com algumas coisas lá aí o pacote que tava os líquidos começou a dentro do elevador ele começou a se fechar que ele é muito frágil não é o próprio para para aquele grosso próprio para viagem né aí eu tive que voltar lá no peguei o elevador de volta e fui lá nesse restaurante para o papel para substituir eu vou botar a foto aqui do como ficou eu bati a foto do dos copos porque era para ele ter trocado copa todo melado os três copos ele só fez botar cada um dentro de um saco e botou de novo no outro pacote de papel então aqui ó então aqui ó vou iniciar a corrida e eu vou avaliar mal esse restaurante espera muito longa não havia para estacionar também aqui é ruim de estacionar difícil de encontrar a foto de profissional da equipe vou botar esse aqui não embalagem ruim e não havia lugar para estacionar muito longe observação da empresa só esses dois aqui ó então vou salvar aí eu vou iniciar a corrida inicia agora vai me dar o local onde eu vou deixar o lanche da andréia oito quilômetros oito quilômetros para ganhar dezoito reais tá bom eu vou pagar cinco centavos de estacionamento aqui aí guerreiro obrigado é e agora eu vou ter que ir com bastante cuidado aqui porque a embalagem não é não é boa né galera uma embalagem que não é adequada para esse tipo de serviço de transporte se o cara bota na moto que é moto que sai sacolejando mais do que a gente do carro vai chegar só o mingau lá agora a vantagem é que a gente colocou cada copo dentro de um saquinho derramar o líquido da dentro do saco mas a gente sabe que tem cliente que não vai gostar né então quando eu chegar lá a primeira coisa que eu vou falar é para o cliente eu digo ó desculpe pelo atraso quando eu estava saindo do restaurante peguei o elevador os copos começaram a se fechar e começou a derramar eu voltei lá pedir para ele refazer só que ele só fez botar o copo dentro de uma embalagem dentro de um saco ele não substituiu o copo não substituiu não substituiu é acrescentou mais o líquido e derramou muito lá então já vou jogar bola para o restaurante porque foi isso que aconteceu conforme a foto que vocês viram aí tá galera então vamos lá onde deixa eu indire essa entrega aqui avenida buritia no distrito industrial são oito quilômetros daqui para lá são oito quilômetros então vou dar um pause aqui no vídeo quando tiver próximo lá eu volto com vocês aí vai demorar um pouquinho ó 21 minutos valei moçada é olha só quando vocês verem aqui essas duas bolinhas aqui uma verde e uma vermelha ela tá informando aí que lá você vai o passagem o cliente vai pagar no dinheiro tá e quando aí tiver só bolinha vermelha ele já pagou no cartão só faz entregar o lanche eu entrego lanche e e vai embora aí no meu caso eu vou entregar o lanche vou informar o que aconteceu aí né vou informar o que aconteceu e vou receber o dinheiro dele e nisso eu vou receber dezoito reais por essa entrega aí é como é que você olha como é que vai ser o procedimento aqui ó deixa eu vir aqui ó tá vendo aqui ó saldo isso aqui é tudo que eu já fiz hoje no hoje um pouquinho de ontem e um pouquinho de hoje no cartão ó eu tô com saldo de 100 dependendo do valor lá que eu não sei qual é ele vai 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 acrescentar aqui os meus dezoito reais vai para cento e dezenove aí ele vai abater o valor do lanche aí eu informo pra vocês no final a gente vem dar uma olhada aqui tá bom quase galera falta um quilômetro 200 deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa aqui ó aqui tá informando entregar na porta aqui no distrito endereço chegar lá vou clicar nesse botãozinho para dizer como foi a entrega eu também posso avaliar se o passageiro o cliente vai demorar se ele vai ter alguma alteração na hora do entrega entendeu aí olha aqui ó receber dinheiro tudo isso aqui ele informa se eu quiser conversar com o passageiro eu venho aqui né então beleza deixa eu parar um pouquinho de novo bom galera chegamos aqui agora eu vou mandar uma mensagem aqui para o passageiro passageiro não para o cliente que aqui não já cheguei aqui é uma uma empresa eu tô na portaria da empresa eu tô na portaria da empresa já era para ela tá aqui né ó já era para ela tá aqui já que aí vem a empresa que aí vem a empresa ela é grande então até o funcionário chegar na portaria eu tô aguardando aqui então galera bora ver como é que ela vai reagir né conforme aí a entrega porque o o café veio menos que derramou muito lá no elevador e o cara não repôs e a mulher lá mandou ele trocar substituir eu acho que era dona do restaurante e ele não fez aí só fiz bater foto e tá aqui pra mim ela tá pra Uber então são dez e cinquenta dá um tempinho aqui bom a mulher já tá chegando aí a cliente bom dia bom dia olha só teve um probleminha aí que derramou o café mas não foi foi lá na hora que eu peguei aí eu peguei a sacolinha aí ele o copo ele começou a se fechar aí eu voltei no restaurante aí eu disse teu copo partiu acho que ele tá frágil aí chegou lá a mulher mandou o menino substituir ele não substituiu ele só fez botar no saco e eu bati foto aí quando o lanche vem aqui embaixo ele nem mexe isso aqui é o acho que é o pão né alguma coisa assim aí o que que ele fez ele só fez pegar o copo meteu dentro de um saco cada um e fez assim aí pra te relatar lá depois aí o teu o teu tu tinha crédito lá isso ah tá porque tava pra receber dinheiro aqui então tá ok né tá deixa eu só te mostrar aqui pra ela depois aham eu bati foto pra depois não mostrar dizer que foi aí ó derramou todo todo não derramou bastante né que foi os três que que eles eles fecharam assim ó aí o rapaz disse que esse copo não é apropriado aí eu disse mas porque você bota então aí ele só fez meter cada um dele no saco é por isso que eu demorei também um pouco tá ok tá de nada tchau tchau pronto galera minha parte já foi feita aqui com a vocês tão vendo aí né aqui era pra mim receber dinheiro mas ela tinha uma promoção aqui ó de vinte e seis e quarenta e nove que justamente foi o valor do pedido então ficou zerado então não vou pegar nada em dinheiro aí eu vou entregue aí vocês lembram quanto era o meu saldo lá olha fica de olho aqui ó olha aí vai já vai já subir aqui viram subiu meu saldo agora eu vou lá no meu saldo de lá lá no nos ganhos cento dezenove setenta e oito entrou aí meus setenta e oito reais meus oito reais dezoito reais desculpa quando for no fim do dia eu venho aqui transfiro e já vai cair na minha conta todos esses cento dezenove então galera essa foi o a gente deu sorte porque a gente pegou uma situação de entrega já com problema então eu não sei tomara que tenha ficado claro como ficou aí a situação pra pra você reportar né o que você fazer quando acontecer alguma coisa dessa aí o lanche der algum problema ainda bem que ele deu esse problema logo dentro do elevador e eu voltei bati foto e daqui a pouco eu vou parar aqui eu já vou relatar pra Uber vou botar foto do que aconteceu entendeu então tá aí a dica tomara que tenha contribuído que dê pra ajudar a maioria de vocês aí fique com Deus aí galera falei galera vamos voltar agora aquela parte de reportar né vamos ver como é que nós vamos reportar aqui aquela situação então eu vim aqui na eu vou em ajuda aí eu já dei uma olhada aqui ó não tem nada aqui referente aquela situação tem dirigir em outra cidade como enviar documentos como alterar informações da conta como acompanhar a taxa de aceitação total aí eu vi aqui a gente vai em ajuda com uma viagem específica contém objeto perdido revisão do valor da viagem problemas com a navegação da Uber isso aqui é referente a aplicar o sistema avaliação de usuário aqui quando você vai lá avaliou o usuário é mas ele tu queria dar uma avaliação menor para ele e tu pode vir aqui aí vai em cima da procura qual foi a corrida e tu pode voltar entendeu voltar e avaliar ele solução de problemas com uma viagem ó estou recebendo solicitação de viagem do tipo errado ó mas não é o que nós queremos é me envolvi em um acidente meu veículo foi apreendido outra sobre outra até o que dá para ele se encaixar aqui outra dúvida sobre viagem é outra dúvida sobre viagem aí ele vem aqui escolher a viagem vamos lá escolher a viagem ó foi essa aqui lembra dos 18 reais que eu ganhei delivery olha aqui ó então vem em cima dela então vou reportar aqui o que aconteceu vou dar um pausa aqui para mim pensar no texto eu já volto vamos lá galera eu botei assim ó boa tarde tive um problema com essa entrega assim que recebi que recebi a encomenda do restaurante mas deu problema nas embalagens dos líquidos no trajeto até o carro voltei ao voltei ao restaurante e pedi para refazer pois os copos eram frágeis e se fecharam e derramou o café o mesmo só colocou os copos em um saco plástico e fechou a embalagem sem completar o que havia derramado tirei uma foto como registro e tive que mostrar para cliente na entrega sem mais pronto é isso aqui já é suficiente para mim respaldar de qualquer coisa porque se pode o cliente reclamar lá e ele não tem uma opção de dizer que foi relatado ou ele não relatar que eu informei mostrei a foto e o restaurante dizer que foi eu na entrega entendeu então eu já como eu não vi um campo específico aqui para mim postar a foto junto como tem de objeto que se eu achar um objeto dentro do meu carro eu informo que eu achei objeto e eu bato uma foto do objeto que eu achei e nesse caso aqui não deu né então mas eu tenho uma foto vou deixar guardado aqui como registro aí vou enviar enviado então pronto galera já estou respaldado eu tenho uma foto de registro eu mostrei para o meu cliente e agora me responde com a Uber e bora acompanhar se algum dia der um alguma uma situação negativa aí referente a isso aí eu vejo e mostro para vocês aqui então fique com Deus tomara que isso aí tenha ajudado bastante aí vocês porque ultimamente está chamando muitos motoristas aí a Uber Eats aí a noite hein eu estou fazendo muita entrega aí durante a noite então fique com Deus aí galera até mais